Tá no ruchado Henrique, quase todos, todos, todos Tem 3 eu acho Virão Um monte, bugo zero Caralho, o Vant como é que ele vem Da puta mano Matei um Virão que eu esteja tancando Matei dois, três sei lá Caralho Ai ele me matou Ai eu matei o cara e morri pra ele Tchau Tchau Tchau